No Plantão de Notícias, entrevista do dia. E hoje a gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com o Padre César Torres e Débora Santana, da Paróquia de São José aqui de Surubim. É mais uma instituição parceira da campanha Integração Solidária no 3, que tem o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Padre César, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Jota Santos. Boa tarde, Débora. E todos os que nos escutam através da Integração FM, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez e agora por uma causa tão nobre que é essa da Integração Solidária. Débora Santana, satisfação imensa tê-la aqui mais uma vez com a gente. Boa tarde, Débora. Olá, boa tarde, Jota. O Padre César, que aqui está, Alain, e aos nossos queridos ouvintes. Nós é que ficamos muito felizes por mais um ano estarmos aqui juntos nessa campanha de amor, na campanha de amor, de respeito, nessa Integração Solidária. A campanha já completa uma semana que foi lançada. Eu queria saber da Débora e do Padre como é que está a arrecadação ou a doação lá na matriz de São José, onde tem uma caixa lá de coleta e as pessoas passam para doar. Como é que está a situação lá? Pois é, Alain, graças a Deus está chegando alimentos. Todos os dias nós guardamos, recolhemos, tiramos da caixa, né, os alimentos que os nossos irmãos doam. Estamos indo muito bem, com a graça de Deus e com certeza vamos fazer muitas, mas inúmeras fechas de alimentos. Vamos superar o do ano passado, se Deus quiser. Isso. Ao passo que vai aumentando a campanha, né, eu acredito que vai chegando mais coisas. A gente já tem os registros que ano retrasado foi bom, depois o ano passado melhorou e esse ano tem tudo para melhorar mais ainda a nossa campanha. E também Dona Débora lá com o pessoal, sempre à frente desse trabalho. A comunicação é muito boa e com certeza chegará muita coisa para que a gente possa ajudar muitas famílias e também possa se ajudar nesse sentido. É até bom lembrar já antes, todas as vezes que a gente doa, nós que somos ajudados, né, na verdade. Isso é bom, isso melhora a gente mesmo. Então tem tudo para dar certo, isso é uma grande campanha. Débora, há quantos anos você faz esse trabalho social em prol das pessoas mais carentes? Eu falo aqui, principalmente no município de Surubim, Débora. Pois é, boa pergunta, Jota. Faz dez anos que existe aqui na paróquia de São José de Surubim a Pastoral da Criança, um organismo social da diocese de Nazaré, com bastante atuação no município, né, de forma particular na paróquia de São José. E junto à Pastoral da Criança, a gente criou, formou, né, com os irmãos da liturgia infantil, do TLC, alguns casais da pastoral familiar. Nós formamos a pastoral social, que são todas as pastorais dando as mãos para ajudar o irmão. Porque a pastoral da criança, ela não pode ser uma pastoral social. Ela é um organismo onde ela detecta as famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar e passa para a pastoral social. Aí que nós fazemos um trabalho de acompanhamento, né, Jota. É muito bom que as pessoas, os nossos ouvintes entendam que não é um assistencialismo, de jeito nenhum, de forma nenhuma. É um acompanhamento permanente e habitual que a paróquia faz a essas famílias. Na escuta, na acolhida, no resgato à dignidade, na inserir os meninos, as crianças nas escolas, né, nos trabalhos, os pais. Então, a gente faz uma série de trabalhos com eles, para que eles sejam agentes de transformação da sua própria comunidade. Daí, a pastoral social, ela anda muito junto com a pastoral da criança e as demais pastorais. E ainda digo mais, Jota, Débora se tornou um referencial na nossa diocese toda, e não é para elogiar, nem para fazer nada. Mas, assim, tornou-se um referencial nesse trabalho, né, a consciência desse trabalho, que é um trabalho integral, não é um trabalho de assistência, mas é um trabalho de valorização humana. Antes de tudo, um trabalho de valorização humana, de colocar o ser humano no centro das nossas necessidades, também dos nossos pensamentos e dos nossos esforços. Colocar o ser humano no centro e entender que todos nós precisamos nos dar as mãos para que o mundo seja um mundo melhor. E esse trabalho pode parecer pequenininho, mas não é um trabalho grandioso, e que, assim, os esforços dela, e das pessoas que contribuem também, todos os nossos esforços, eles ajudam muitas famílias em Surubim e até região. É, é um trabalho que a gente sabe que a Débora faz, como ela disse, há muito tempo. É um trabalho muito bonito, reconhecido, inclusive, pela sociedade, né. E, Débora, a gente sabe que o papel de Débora na campanha é muito importante, ela se empenha bastante, ela vai atrás, ela fala com um, ela fala com outro, não é para chorar, a gente tem que, né, padre, dar risada agora e pedir que as pessoas se animem, porque choro, na maioria das vezes, é motivo de tristeza, né, padre? Não, de jeito nenhum. A gente quer levar alegria, né, Débora, para as pessoas. É, com certeza, isso é. Então, a Débora já tem, mais ou menos, um plano de ação, né, Débora? O que é que vai fazer aí, visitar escolas? Fala um pouquinho para a gente, Débora. Pois é, nós estamos fazendo a visita, o porta-a-porta, né, a gente fica ali na Matriz São José, os padres que são companheiros nossos, né, nessa luta também de solidariedade, eles avisam nas missas e nós visitamos as famílias, estão, e vamos bater porta-a-porta, a gente já foi no supermercado, no mercado público municipal, que também nos ajuda, vamos nas escolas falar com as diretoras para que a gente faça esse trabalho, né, com as crianças, ensinando aos meninos, né, a valorização, o respeito, o amor, né, pequenininho, sendo luz, a gente vai ter, pode falar, padre, a gente vai ter, domingo é o dia 19, né, o dia mundial dedicado ao pobre, né, e a paróquia de São José vai fazer um evento ali na rua e tem a participação dos pequenos da liturgia infantil, que vão fazer uma apresentação e gestos concretos vão levar um quilo de alimento, então, que a primeira mamadeira que possamos dar aos nossos filhos seja a mamadeira da fé, e estamos aí, a gente sabe que o ouvinte é importante, a gente confia e acredita em você que está aí do outro lado, porque é impossível que eu não chore, porque eu convivo com essas famílias todos os dias, todos os dias eu estou na paróquia de São José com o maior amor e respeito para atendê-los, a gente, não é fácil você procurar assim, você bate, sai de porta em porta e nenhuma porta se abre, a igreja, ela tem que estar aberta para acolher o outro, acolher o próximo, sentir a dor do outro, Jota, é papel meu e seu e de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, né, somos cristãos batizados para que a gente possa levar a luz de Cristo a todos nós, a todo o povo, né, o mundo, né, levar o amor e com atitudes, às vezes o pai de família não tem o norte, a mãe não tem, aí vai lá, quero falar com a senhora, dona Delbrinha, venha cá, minha flor, bora, você está ali, o que está acontecendo, aí conversa, aí a gente junto, a gente vai tentar ajudar ela a seguir um caminho certo, né, padre de dignidade que todos nós devemos ter, não é fácil, Jota, você, um pai desempregado, não tem oportunidade de estudar, não teve formação, não tem um curso, então a gente vai traçando metas e eles vão se transformando, vão se transformando, a gente tem comunidades, eu falo com uma ênfase, que era tão difícil o acesso a eles, todo mundo assim tinha medo de chegar lá, tudo, e aos poucos, ó, eles estão aí, estão tudo transformados, tudo assim, participando dos eventos da paróquia, da cidade, cenas sociais, então a gente fica feliz, é isso que a gente quer, e você que está do outro lado, todo mundo tem em casa, uma fubinha, um arroz, meio pacote de fuba, meio pacote de arroz, e junto a gente vai transformando o mundo. Ô Débora, agora um outro detalhe, nesse seu trabalho social voltado para as pessoas carentes, você tem o apelo de quantas pessoas, principalmente da paróquia de São José? Ai Jesus, é um amor aquele povo, eu tenho uma, a gente tem uma equipe muito boa, são pessoas que se doam de verdade, a gente tem uns jovens, todo mundo ajuda a pastoral social da paróquia de São José, todo mundo, a cidade de Surubim pesa, todo mundo se mobiliza, o que a gente precisa, a gente consegue, quando é para servir ao irmão, Jota. Assim, eu vou falar, tem várias empresas, se eu for citar o nome, a gente não vai sair daqui hoje. Mas né, padre, mas todo mundo ajuda, todo mundo, a gente onde, a gente às vezes nem precisa pedir, né, a gente que sempre chegam lá, sempre nos procuram, sempre mandam nos chamar, nós conseguimos agora, assim, várias consultas de exame, de vista para crianças, né, padre? Foi uma bênção, uma ótica, dez óculos. Você já imaginou? Uma mãe disse assim, que a professora dizia, todo dia, leve seu filho para fazer exame, de vista, ele está sem enxergar, mas eu não posso, eu não tenho condição. E através do serviço social da paróquia, a criança dela fez os exames, o médico atendeu, um amor de pessoa, e doou o óculos, a ótica, né, fez a consulta e o óculos. A gente está aí com o dia do pobre para se venciar, está tudo pronto, tudo pronto. Todo mundo ajuda ali. Se ela ganhar um sofá e disser assim, vou buscar o sofá na casa agora, não tem ninguém para carregar. Se botar o sofá do lado de fora, o povo diz assim, pronto, Debrinha, a gente vai ajudar você a levar. E leva. E é para levar onde? Bota na cabeça e leva. E ai de quem não levar, viu? É verdade. Ai de quem não levar. Quem está escutando, se vê, ajude a carregar. Ai de quem não levar, tem que levar. O povo diz, é bezerra ali de lado. Meu Deus do céu. Se chegar qualquer coisa, e o Mo já disse isso, se eles não ajudarem, o bicho pega para o lado deles. Tem que levar na hora, não tem esse negócio para esperar depois, não. Então todo mundo ajuda, porque vê um serviço que é gratificante para quem faz, né. A grande alegria de você poder chegar na casa de quem está doando alguma coisa, você pega e levar para a pessoa que está recebendo aquela doação, o sorriso de uma criança, o sorriso de um idoso, da pessoa que está recebendo, de um pai desesperado para alimentar a família. O sorriso é gratificante, o abraço, o aperto de mão, a fala, a resposta. Engraçado que semana passada, uma senhora chegou depois da ação na ótica, na secretaria paroquial. Eu estava lá, ai ela disse assim, olha padre, eu amo Débora. Ela disse, né, eu amo até o senhor. Eu disse, não, não reconheço, é para amar Débora mesmo, não tem problema. Mas para dizer, todo mundo ajuda nesse serviço nosso, todo mundo. E uma noite dessa eu fui caminhar, né, até porque os 15 anos está chegando, é uma necessidade, né. Eu passei ali na avenida Oscar Loureira e tinha um colchão de solteiro no lixo. Aí eu passei, eu disse, não, não é o que eu estou vendo. Aí eu voltei, assim, meio desconfiada. Mas está no lixo de noite, então eu vou pegar o colchão. Aí levei o colchão para a paróquia, né. E quando eu passava na rua carregando o colchão, todo mundo estava risada. E daqui a pouco estava todo mundo no telefone, assinando em foto, mandando para mim. Eu disse, quem tirou a minha foto? Os meninos de Zé Bezerra me viram ali quando eu desci ali pelo hospital, né. Mas é muito bom, porque nós temos que ser promotores da paz. Jota, nós temos que ser promotores da paz. E a paz começa primeiro dentro de mim. E daí a gente vai mostrando e levando ao outro. Por isso que estamos aqui muito felizes, né, Padra? Muito bem. Muito feliz. E a gente vai trabalhar com muito amor e muito ardor. E os nossos ouvintes, com certeza, estão aí nos escutando, preparando já seu almoço, sentado em a mesa, né, todos ao redor da mesa. E vai lembrar de depois deixar na paróquia, deixar aqui na rádio, né, onde tiver as caixas, nos chamar, a gente vai buscar em casa. O importante é que cada um faça a sua parte. Muito bem. Então, Padre César, Débora Santana, temos certeza de que essa campanha, ela vai, sem sombra de dúvidas, superar tanto o ano passado como também em 2021. E o apoio de vocês será de vital importância para com o sucesso da campanha. Com certeza. Tenho certeza. Vejam só. Olha, o nosso mundo, ele produz mais alimento do que aquilo que nós precisamos, inclusive. E tem muita coisa que vai para o lixo, inclusive na nossa casa. Às vezes a gente faz lá, cozinha uma galinha inteira. E depois a gente não consegue comer a galinha inteira porque não deu tempo. E a gente coloca na geladeira, depois a gente tem essa carne no outro dia. E vai passando, vai passando e a gente estraga. E não temos noção do quanto a gente estraga de alimento. Chega o final do mês, a gente compra lá, sei lá, oito pacotes de cuscuz na feira. Chega o final do mês, sobra um. Aí a gente compra, faz feira de novo, coloca em cima. Aquele cuscuz, ele pega logo um guguizinho. Aí a gente joga fora, descarta. Porque comprou mais e não teve mais, não gastou um feijão. Não faça isso não, minha gente. Não faça isso não. Vocês comprem o que é suficiente para que vocês possam usar. E na feira de vocês mesmo, vocês podem lá já comprar mais alguma coisinha e dizer assim, esse aqui é para o meu povo, é para a nossa campanha da Integração Solidária. Eu vou colocar lá na caixa e eu vou ajudar uma família. Você tem tanta gente almoçando nesse momento. Em casa, nos restaurantes que estão nos escutando, em tantos outros lugares. Você está almoçando, você está colocando o garfo com arroz e feijão na boca. É você mesmo, ajude. Ajude na nossa campanha. Vá lá, coloque os alimentos. Nós temos vários pontos de coleta, daqui a pouco vai dizer todos os pontos que tem. Você vai lá, coloca, ajuda e você ajuda uma família. Isso é muito importante. Quem está indo para a missa, né padre, que aproveite e leve um quilo de alimento. A gente sabe que as missas são muito bem frequentadas. O senhor está fazendo a divulgação, né? O senhor, a gente sabe que padre, padre anda muito, né, não é, Jota Santos? É verdade. E a nossa igreja é aberta o dia todinho, né? Seis da manhã você pode chegar lá, até quando você vai caminhar, você vai passando lá e coloca lá. A igreja está aberta, você coloca na caixa e já ajuda. Os horários de missa, mas a igreja é aberta todos os dias, o dia todo. Todos os dias, o dia todo. Você pode ajudar e colocar lá na nossa caixinha. Deixa eu passar aqui uns números. O ano passado a paróquia de São José solicitou 150 cestas, mas para todos os parceiros, graças a Deus, como se arrecadou muito alimento, então a gente sempre dá mais do que eles precisam, do que eles pedem. Vem que seja Deus. Então, a paróquia de São José pediu 150 cestas, a gente repassou 195. Isso. Para a paróquia de São José, né? E como eu sempre disse aqui, o ano passado, já disse em outras entrevistas, o ano passado foram 460 cestas que foram doadas, e além dessas 460, né Débora, nós entregamos ao Lá Amélia França 126 quilos de alimentos. Então, tivemos uma arrecadação superior a 5 mil quilos de alimentos. É um número muito expressivo, muito bom, e a gente espera, quem sabe, superar as 6 toneladas esse ano. Com a colaboração dos ouvintes, vamos esperar que isso aconteça. Os locais que você pode levar seu alimento, aqui na Rádio Integração tem uma caixa, pode passar por aqui e deixar, tem a paróquia de São José, como já foi dito aqui, a paróquia de São Sebastião também, o Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, a Igreja Viva Fé e a Igreja Maranata, são os locais que você pode fazer a sua doação. Então, Padre César e Débora, muito obrigado, e vamos nos empenhar cada vez mais para que essa campanha supere o que foi arrecadado no ano passado. Pois é, muito obrigada à integração, por mais um ano estarmos juntos nessa campanha solidária de amor e respeito, e a gente espera e tem certeza que todos nós vamos dar as mãos e fazer uma grande pastoral social, dando as mãos e sentindo a dor do outro, para a gente poder fazer esse gesto de amor. Nossa, muito obrigado pela parceria, pelo convite em fazer parte com vocês dessa campanha tão bonita e tão importante para a nossa cidade. A gente convida todos vocês, de Surubim região, os que passam por aqui, por favor, nesses nossos pontos, vocês deixem as colaborações para que esse nosso povo seja ajudado. O dia D, esse ano vai ser qual dia? Ano passado teve um dia. Todo ano tem. Dia 2. Isso. Dia 2, 2 de dezembro, lá na praça. Eu lembro que eu fui lá, inclusive estava a Jota, estava lá e estava tocando um brega maior do mundo, eu fui lá e falei no microfone. Você queria até cantar também, né? Não, não queria não, mas o povo queria que eu cantasse, mas eu disse eu não quero cantar não, porque eu estou apressado e ia passar para outro lugar. Mas assim, esse ano a gente pode até ver se a gente canta uma coisinha. Mas se vocês ajudarem, aí é que eu canto mesmo, viu? Jota vai me ajudar. Se até o dia, eu digo, já estou dizendo hoje, se até o dia chegar às 6 toneladas, se até o dia, eu garanto a você que eu canto 30 minutos lá. Garanto a você, eu garanto a você. Está feito o desafio. Isso aí, está o desafio feito. Então, vocês ajudam, colaboram e a gente se ajuda nessa missão tão bonita, tá bom? Nosso muito obrigado a vocês, a todos vocês. Eu tenho certeza que Deus já tocou no coração e vamos ajudar para que façamos uma campanha linda, belíssima, ainda maior do que a do ano passado. Obrigado.